Oi gente, bem-vindos a uma live. A minha live é Ezequiel. E eu estou aqui com o meu pai, o pai de Jusquimans, e eu estou aqui no FaceTime. Antes de andando uma coisa que ninguém já estava assistindo, só uma pessoa entrou aqui. Opa, uma vez eu estou assistindo. Compartilhe que você vai levar uma palavra amiga de Deus, uma antiga minha, uma nova. Quatro, já? Tem quatro pessoas assistindo? Cinco! E aí, vai fazer sucesso, é essa coisa. Fala com o pessoal. Gente, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Conta as tuas histórias da tua vida. Gente, vai lá no canal do pai, você procura vídeo pegado dele, que aí, se tiver, sei lá, com meus vídeos, eu vou começar a jogar junto com o meu pai, aí. Eu sei que é, tipo... Vai lá, fala aí, vai falar de novo. Ou se pessoas assistindo... Vai, vai... Já está começando com o pai. Já está começando a diminuir. Tu não está falando nada. Então, opa, tudo bem? Gente, ó, para vocês, para eu saber que vocês estão compartilhando, vocês diz aí, tá? Eu adoro compartilhando. Se preocupa com compartilhamento não. Fala o que tu sente, o que tu... Gente, eu adoro, adoro gravar vídeos. A única coisa que eu gosto mais... Ai, Zé, não sei. A única coisa que eu gosto mais de jogar ou gravar vídeo. As duas coisas que eu gosto mais. Compartilhar ou... Opa! Alguém compartilhou? O pai fica olhando aí. Conta a tua história na escola. Gente, eu já sofri bullying na minha escola antiga. Eu sofri bullying? É, tipo... Um menino chamado qual? Sabe o que ele fez? Diz aí, diz aí. Ele... Ele... Puxou minha calça na frente de todo mundo. Ih, foi mesmo. Eu odeiava as pessoas que me davam bullying. Enfim, eu fiquei com tanta inveja, todo mundo veio com a... Vergonha? Cuequinha. Eu fiquei com tanta raiva. Nem adianta eu falar para ti. Mas ainda bem que o menino ficou de cartilho. Ficou com vergonha, não foi? Não me lembro se ele ficou de cartilho, sei lá. Ficou com vergonha. Diz aí se você compartilhou, se você compartilhou... Cara, mas também é sacanagem o bullying que fizeram contigo, bicho. O menino baixou tua calça na frente de todo mundo. A Raimundo da Paz vai estar assistindo. Sim, no recreio. No recreio. Ele está querendo desabafar, contar a história da vida dele. Ele disse que para não escrever um livro, vai contar aqui. O pessoal dando like lá, está vendo? Volta de like, então já vou dar a palavra de Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deixa eu passar assim. Então, Deus que te dá sorte não é, tipo... A sorte, capaz do nada. É Jesus te ajudando. Manda um abraço aí para a Maria, para a Ana, para a Ana. Abraço para todo mundo que está assistindo. Fala o nome do pessoal, cara. E, gente, eu não sei se, tipo, no PKXD vão poder lançar roupas. O que é PKXD? PKXD é um jogo desenvolvido para crianças, mas alguns adultos, eles começaram a jogar. Então, o jogo foi assim que Deus tornou popular. Pois é, PKXD, né? PKXD. PKXD. O jogo também, é um vídeo que eu postei hoje. Um de mali... Meu Deus, tem tanta gente compartilhando. Agradece o povo, cara. Obrigado, vou dar uma outra palavra de Deus para quem está compartilhando. Quem compartilha e ganha a palavra de Deus, é? Olha, minha mão sabia. É? Diz aí outra palavra de Deus. Gente, olha, a Ana Patrícia Nery, o Raimundo Paiva, a Maria Geraldo Lopes, que é casada com o meu primo. Meu Deus, tu sabe? É, lá no Rio de Janeiro assistindo. Olha. Tá entendendo? Opa, mandaram graças a mim. É, tá casada com o Geraldo. Ela é o sonho dele, queria fazer uma live. A primeira. A Janine... Olha, a Janine Melo. Olha, mandaram... Ui! Fala aí o nome, cara. Janine Melo, diz. Janine Melo. Valeu, Janine. Ó, diz aí se você compartilhou ou vai demogê. Compartilhou. A palavra de Deus aí para a Janine Melo. Então, bora lá. Vai. Ó, a pessoa que você não gostava, odeiava... Odeava, né? Ela... Você tem que abençoar ela. A única coisa que importa é ter Deus te abençoando. Então, se você fazer isso, maldiçoar ela, coisas ruins vão acontecer com você. Então, abençoe a pessoa e faça isso pelo coração. Perdoar, né, que eu? É, perdoar a pessoa. Aí, bom, a pessoa meio que já vai, tipo... Perdoar. Perdoar você do que ela fez. Tá aí, foi para a Janine Melo, né? Isso, e para você, Janine Melo? Oi. Meu Deus, tem tanta gente compartilhando. Cara, tu tá um cara, macho. Tu é doido, cara. A Janine Melo compartilhou para ti. A Bruna Jorge está assistindo. A Ana Tecla também. É, só menino, né? A Janine Melo. Oi. É, a Raimundo Paiva, Ana Patrícia Nery, Maria Geraldo. Agora a gente vem tanto. É, todo mundo assistindo. Conta um pouco da tua história e da tua experiência na aula para eles. Eu já sabia, eu já... O que é que tu tá... Fala sobre a experiência. A escola que eu era mais danando, era... A creche, meu Deus. Agora no Oriento é escola. É? Muito cara. Por isso que eu já não deixei a minha escola quanto aqui. O que é que é caro? Caro é coisa que você... A mensalidade, né? Não tem nada. O preço da... Só pessoa rica para estudar no Oriento, né? E tu nem é rico e tu estudava lá, cara? Eu estudava, mas... É muito caro. Agora no... Me diz o... Eu vou voltar para a escola que eu tinha 4 anos e estudava. Não sei se é 4, não sei se é 5. Olha aí, o povo tá curtindo teu papo aí. O povo tá curtindo teu bate-papo. Ó, bora lá para outra palavra de Deus. Ó, agradece o povo, cara. Agradece o povo. Obrigada, 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 obrigada. E um abraço para todo mundo que está assistindo. É, fala o que é que o povo deve fazer com o coronavírus. O que é que tu sentiu quando teu pai estava doente? Oi, eu senti muita coisa. Fala aí. Só não vou falar. Quando teu pai estava doente, o que é que tu sentiu? Gente, ó, cuidar do coronavírus. Todo dia você tem que passar álcool na mão, lavar as mãos. E todo dia, em todo lugar que você for, vai ter álcool lá. E usa esse álcool. Senão você vai pegar... E aí, pai? É. Senão você vai pegar coronavírus. Coronavírus é uma coisa perigosa. Ó, é só dar... Eu vou dizer a cura para você. É só dar um monte de remédio. Um monte de remédio. Beber água, né? É. Aí a pessoa vai começar a sentir sem ar. Tipo, ai meu Deus, estou sem ar. Só deve ser coronavírus. Ou tipo câncer, né? Câncer é impossível de fugir, né, pai? É. É impossível fugir de câncer. Mas tudo é possível para Deus, né, cara? É, Deus é a única coisa que importa. Deus é tudo. Para ele tudo é possível. Deus vence. Tem várias pessoas que venceram o câncer porque se apegaram demais a Deus. Tá entendendo? Deus é o Tudo Poderoso. Tipo, pai, acreditou em Deus e... Se livrou... Do coronavírus. É. Conta aí para o povo como foi... O coronavírus! Conta aí para o povo como foi teu pai no coronavírus. Como foi? Como foi isso? O meu Deus, ele ficou aqui no quarto até toda. A mãe teve que dormir no quarto do preto, para ele ter que ir na rede e eu fiquei dormindo com a mãe. Ah, meu Deus do céu. Aí tu achava ruim ficar longe do teu pai com o coronavírus? Opa, sim. Ó, nos dias eu pensava, meu Deus, mano. O que que tu pensou que ia acontecer? Olha, meus vídeos antigos foram excluídos porque... Era tão ruim. Aí tipo, eu pensei, ah, meu Deus, quando é que eu vou voltar a gravar vídeos? Ah, olha só. Ai, pai, eu voltei. Olha, tem uma mensagem aqui. Deixa eu ler aqui, ó. Quero lhe apresentar como uma camisa da campanha. Quero lhe apresentar como uma camisa da campanha. Olha aí, quer uma camisa da campanha. Ixi, Maria. Eita. Perdei errado aqui. É, quer... A Janaína Melo. Quer lhe apresentar como uma camisa da campanha da Clarinha. Um abraço, um abraço. A Clarinha, de pessoas assim como você. Rapaz, a Clarinha é uma garotinha, ela parece que é do Mucambo, de uma cidade aqui da região. Ela tá doente. Fala aí sobre a Clarinha. Precisa de uma campanha de ajudar a Clarinha. Fala aí. Tem uma meninazinha linda aqui. Ó, tipo, ó, pra você. Pra você, tipo, pra pessoa que tá doente, tipo, doente de alguma coisa, aí ela tem que acreditar muito de Deus pra essa coisa não ficar, tipo, ficando muito forte a cada dia essa doença. Que eu acredite de Deus faz o que é possível. Reze muito, reze muito mesmo. Assim você, tipo, se for gripe ou coronavírus, outra coisa. Aí você tem que rezar muito, 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 tem que rezar mais 30 vezes. Aí, se você não rezar muito, você, você, a sua doença, tipo, a sua doença, ela vai aumentando, aumentando e aumentando a cada hora. E, tipo, aí, meu Deus, o que que eu fiz pra, pra essa doença não ficar mais forte a cada dia? É, é, é porque você não acredita. Então, você tem que rezar umas 30 vezes por semana. É. Fazer oração, né? É, muitas vezes. Quantas vezes você rezou, pai? Pai, eu rezo todo dia, pai. Eu faço oração todo dia. Eu converso com... Tá, só quando a moça toma café. Eu converso, eu, 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 além de conversar com Deus... Pô, você rezou, o pai rezou tanto, rezou tanto, que eu tava com o coronavírus, que eu nem, que eu nem, que eu nem acreditei que ele rezou umas 80 vezes. Tu viu o pai conversando com Deus? Eu já ouvi, mas eu ficava conversando com ele lá da janela, que, tipo, o lugar único que eu podia falar, não podia falar tão perto, mas eu também podia entrar aqui, de máscara. Fala pro povo aí ver o vídeo, tu querendo falar comigo. Fala lá no YouTube. Tá no canal do pai, diz aí. Aquele vídeo, gente, aquele vídeo... Um vídeo chocante, né? Eu já fiz uns vídeos antigos, que eles eram tão ruins, tão ruins, que eu, tipo, meu Deus do céu, dói. E aí, tu também orou pro teu pai, tu conversou com Deus, tu rezou, tu rezou pelo teu pai quando tava com o coronavírus? É, tipo, eu já, eu rezei tanto quando eu tava com gripe, meu, rezei tanto, rezei mais dois mil vezes. É? Rezei mais dois mil vezes. Ah, a Janaine Melo tá dizendo que vai te presentear com a camisa da Clarinha. Pergunta a Janaine se ela quer bater um papo contigo. Já tem um monte de camisa. Não, ela quer ir presentear com uma camisa que é da campanha da Clarinha. Entendeu? A gente aceita presente, cara. Quando alguém oferece um presente, mesmo você tendo, você diz, quero, muito obrigado. Diga assim, quero, Janaine Melo. Obrigado, diga. Eu quero. Pronto. Aí, pergunta se a Janaine quer entrar ao vivo contigo, conversando contigo. Ó, se você quiser, é só me convidar e, tipo, eu clico e pronto. Bom, tu pode assistir comigo. Mandar o convite, né? Aí, tipo, as coisas que eu faço quando eu era de quatro anos, eu era meio que danadinho quando eu tinha quatro anos. É, eu sou um pouco danadinho, não? Eu sou um pouco danadinho ainda, mas, às vezes, eu fico quietão, quieto, quieto, lá da cima. Agora eu fiquei mais de cartilho faz anos. Teu sonho tá realizando hoje, né? Um sonho teu. Qual era o teu sonho? Diz aí pro pessoal. Era fazer a tua primeira live, não era? Se você conhece a creche, o Barreto, ó, você pode assistir de força alesa e por qualquer lugar. E esse teu sonho hoje tá se realizando? Se realizando? Tem pessoas assistindo, tchau, oito. Tá caindo. Tá caindo a audiência. Não tão gostando. Vai, Tudana. Mas vai... Olha, eu, por exemplo, quando eu faço vídeo, eu não me preocupo com quem tá assistindo, não. Eu digo assim, eu vou fazer e falar o que eu tô achando e sentindo. Quem quiser assistir, assista. Eu agradeço. Se não quiser, a gente vai falando com coração, com amor. Tu tá entendendo? Fala com amor. Vai saber. Que vem a verdade. O Dê, você tem que acreditar. Vai fluindo. Mas tu não se preocupa no fato. Já tá bom. Fala assim, imaginando que vai passar o teu desabafo, o teu pensamento sobre certos Fazer minha água. Quer beber água? Você disse que atrás de minha água. Peraí que eu vou pegar água. Bebe água mineral Brisa da Serra. Melhor do Brasil que patrocina a gente. E também o posto Aguiar. É, alto posto Aguiar. Alto posto Aguiar. Em São Benedito. São Benedito. Abasteça lá. Abasteça lá. É um posto muito... E você vai ter uma moto zero quilômetro. É, abastecendo lá. Fala também do Sextão do Lá. Faz aí. Sextão do Lá. O mercantil que nós fazemos compras. É, é. Lá em Réio Tavo. Tem muita coisa. Rapaz, tu tá um locutor, hein, cara? Tu tá danado. Olha, um monte de gente. Janaína e Melo assistindo. Ó, compartilhe que vocês... Opa, compartilharam. Olha aí, rapaz. O pessoal dando like. A Janaína e Melo. Bora lá. Palavra de Deus. Olha, a Janaína diz aqui. Bora lá. Ó, se a pessoa nunca... Nunca acreditando naquela coisa de... Que ela vai... Que ela não vai conseguir. Ela não consegue, né? É, que ela não vai conseguir. Aquela... Aquela coisa que ela quer tanto. Você vai conseguir. Tem que ser positivo, né, Kiko? É, você tem que acreditar em Deus. Olha, rapaz. O cara é bom, viu? Você tem que acreditar em Deus. O cara acreditar em Deus, que é muito bem. Tô gostando. Deus é a única coisa que importa no mundo. É a única coisa que importa. Que eu tô virando teu fã. Ele que criou o mundo. Ele que criou as pessoas. Ele que criou tudo. Ele que criou os animais. Deus criou tudo na Terra. Deus é maravilhoso, né? Aqui, ó. Deus criou tudo. Deus criou tudo que existe na Terra. Então tem que ter muita fé em Deus. Deus criou tudo. Deus criou completamente tudo, né? Verdade. Deus criou a primeira pessoa da Terra. Meu Deus, você morreu tanto. Ai, tipo, coronavírus não existiu nessa época. E vocês sabem que coronavírus foi o vestido do laboratório, né? Tu acha que é o que foi em laboratório? Foi. Quer dizer que o coronavírus não é natural? Não é uma coisa natural? Por que tu acha que foi em laboratório? Porque, peraí. O cientista, peraí, deve estar assim. Deixa eu imaginar. Por que você disse que... O cientista deve estar, tipo, vamos inventar uma doença, mas depois vamos prender ela. Mas depois a doença ficou tão brava e ela quebrou esse vestido. Que teoria é essa? E ela se multiplicou no mundo, se multiplicou. Aí os prefeitos e advogados descobriram isso. Aí disseram, vamos criar quarentena para ninguém sair de casa e pegar coronavírus. Vamos proibir as escolas. Porque isso deve ser coisa... E vamos usar o álcool em gel, porque talvez isso seja bom. E vamos usar as máscaras para as pessoas. As pessoas que saírem, usem isso. Porque eu acho que tem... Ah, e elas lavem muito as mãos, que eles devem ficar nas mãos. Lavar as mãos, né? Foi. É, é, é... Agora tu acha que... Você acha que o coronavírus vai cair, rapaz? Eu acho que é. Eu acho que para vencer o coronavírus, a pessoa tem que fortalecer a imunidade. Só fortalecer a imunidade. Tipo, você só bebe refri, né, pai? Não, 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 não. É frio. Eu como alho, cara. Eu não comia alho e bebia água direto. Também bebe refri. Eu sou gordinho. Mas alho também é meu. Obeso. Pressão com pico. Eu bebia muito. Bebo água direto. Beber água fortalece. Sentir amor. Não bebe água, pai. Eu só falei água e caber água. O coronavírus, ele ataca as pessoas que não, por exemplo, assim, que não cuidam da imunidade. Tá? Você cuidando da sua imunidade, fortalecendo a sua imunidade, não sentindo também ódio. Opa! Vamos fazer mais uma propaganda. Vai lá no supermercado, que é a do Dois Irmãos. Não, aí não. Aí não a patrocina não. Tem nada a ver. Falei do Dois Irmãos, que ele não patrocina, não. É supermercado... Não, o Dois Irmãos não está com a gente. O supermercado, vocês estão do lá. São dois. Vocês estão do lá em Rériotaba, na 25 de setembro, bem no centro de Rériotaba, Rua do Cris. Eu quero dizer uma coisa... E o cestão do lá da igreja matriz ali de Rériotaba. É o que está com a gente, cara. Opa, compartilharam! É, o povo está gostando aí. Está beleza. Está legal. Fala aí da tua experiência. Eu vou já ler a mensagem, ó. Fale uma palavra da Bíblia de Deus. Diz a nós aí. A Janine Melo está pedindo uma palavra da Bíblia. Fala aí, que é? Mais uma palavra de Deus? Eu tenho um profeta, Ezequiel. Eu fiquei, meu Deus. Não acredito que existe um profeta. Aí o pai leu a Bíblia. Existe mesmo. Você sabe a história do Ezequiel? Aí eu fiquei procurando o dia todo essas coisas. Fiquei... Ficou curioso para saber o teu nome, né? Ele ficou... Ele me perguntou. Pergunta aí, pessoal. Ele não tinha medo, né? Eu tive... Pergunta, eu tive curiosidade... Eu já pesquisei na rua qual o pai de... O profeta Ezequiel. Ele tinha curiosidade de saber porque o nome dele era Ezequiel. Não foi? É, e tipo, porque a mãe sabe. Aí eu que tipo... Hum... Eu acho que, tipo, existe o profeta Ezequiel. Ele é muito famoso. Eu acho que eu vou dar o nome de Ezequiel. Aí, pão. Aí eu... Meu nome é Ezequiel. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês. Vai para te aparecer. É para te aparecer, pai. Não posso, não. Eu sou o lombar. Eu vou já buscar a tua água, peraí. Eu vou falar, ó. Ô, pai, qual é o nome daquela sorveteria? Hã? Aquela sorveteria. É Tony Mel. Sorveteria Tony Mel. Melhor sorvete do Brasil. É... É muito bom. O sorvete é tão bom mesmo. Eu vou derreter a boca. Uhum... Se lá, as pessoas ficam dizendo... Olha minha boca curtiu. Ah, nem salsa boca curtiu, não. Uhum... Oi, gente. Tem que ter pessoas assistindo? Uh... Quantas? Com o coraçãozinho. Ah, eu vou... Tem quantas pessoas? Abraço para você. Abraço para todo mundo que está assistindo. Tu quer que eu... Ele que me perguntou quem foi o profeta Ezequiel, não foi? Eu. Você me perguntou assim. Por que é que meu nome é Ezequiel, não foi? Ai, porque existe um profeta Ezequiel. Ó, o Ezequiel, para quem não sabe, ele era um sacerdote que foi chamado para profetizar durante o exílio do povo judeu lá na Babilônia. Ele exerceu a atividade entre os anos de 593 a 571, que foi antes de Cristo. Aí disse que fundou uma escola de profetas. Ele que era professor, né? Ele fundou uma escola e que ensinava a lei na beira do rio. Ele ensinava na beira do rio. Não disse negócio de prédio bonito, essas coisas, não. Na beira do rio, quebrar. Quebrar. Que cortar a cidade da Babilônia. Para quem não sabia, está aí. Quem foi, Ezequiel? Foi... Está aí uma das curiosidades sobre o profeta Ezequiel, que tu traz o nome dele. E para quem não sabe, né? Para quem não sabe, é um dos livros proféticos do Antigo Testamento da Bíblia, né? Vem depois do livro das Lamentações e antes do livro de Daniel. Sabe quantos capítulos possui o livro de Ezequiel na Bíblia? Quarenta e oito. Meu Deus! É, quarenta e oito. Então, o Ezequiel, ele era um sacerdote que foi chamado para profetizar durante o exílio do povo judeu na Babilônia, tendo exercido sua atividade entre os anos de 593 e 571 a.C. e fundou uma escola de profetas, tá? Então, são curiosas as visões que o profeta... Ele tinha visão, sabe? Ezequiel, ele tinha visão. As visões que o profeta teve sobre a glória de Deus e os sinais que aconteceram em sua própria vida, demonstrando que as ações de Deus são fortes e marcantes. Ezequiel, para quem não sabe, ele perdeu a esposa como sinal da queda. A queda de Jerusalém, a comunidade em meio a qual ele vivia, acreditava que em breve tudo voltaria a ser como antes. Para seus contemporâneos, o projeto de Deus era mero sistema que lhe dava segurança. Então, Ezequiel, no entanto, sabe que o sistema passado estava agonizando de maneira irrecuperável, pois Jerusalém seria destruída e ele fazia as profecias. Então, teu nome é em homenagem a esse cara. Segundo ele, a sociedade sofria de doença crônica e incurável, doenças incuráveis naquele tempo, pois aquele povo havia abandonado o projeto de Deus em troca de uma vida luxuosa e fascinante. Esqueceram completamente de Deus, buscavam suas coisas mundanas e tudo que era luxo, que era ostentação, que o povo estava querendo. Pronto, Deus ficou em segundo plano. Por isso, Ezequiel vê o próprio Deus deixando o templo e largando os rebeldes a bel prazer dos amantes. Para você que não sabia, a história é essa. Isso era, inclusive, causa de sofrimento para o profeta, porque ele viu o povo abandonando o projeto de Deus, se deliciando com todas aquelas coisas mundanas, mas não acreditando que iria acontecer o que o erro patrocina, o que o erro traz. Ele desanimado e em desespero. Isso era causa de sofrimento para o profeta, mas não de desânimo e nem de desespero. Ele não se desesperava. Para ele, o futuro seria de ressurreição. Então, e a novidade radical, com a sua linguagem simbólica, o Ezequiel indicava os passos para a construção do mundo novo. Ele indicava às pessoas o caminho que elas deveriam seguir. Olha para a câmera, o povo está te olhando, tu está com sono? Então, está aí a história do Ezequiel. Assumir a responsabilidade pelo fracasso histórico de um sistema que se corrompeu completamente, provocando a ruína de toda a nação, compreender que a simples reforma de um sistema corrompido não gera nenhuma sociedade nova, apenas reanima o velho sistema que, cedo ou tarde, acabará sempre nos mesmos vícios. Era isso que o Ezequiel fazia, né? Então, converter-se a Deus, assumindo o seu projeto e, a partir daí, construir uma sociedade justa, fraterna, voltada para a liberdade e a vida. Com esse programa profético, vislumbrava-se um futuro novo. Então, Deus voltaria para o meio de seu povo. Era isso, Ezequiel. Eu queria mostrar que se as pessoas desobedecessem, elas iriam sofrer. E que era através do projeto de Deus que elas iriam viver melhor. Entendeu? Gente, para mostrar que é a verdade, já vou pegar... Opa, a cara é a minha água. Vou buscar a água para ele. Olha a profeta Ezequiel. Oh, Ezequiel. Tem um copo de aluimino ali, se você quiser. Vou pegar aqui. Tu quer um copo de aluimino? Vai conversando aí com o povo. Eu não quero que eu peguei um copo com você aqui. Fala sobre a tua primeira live. Como é que tu está se sentindo? Eu estou me sentindo bem, amei. Eu amo, tipo, gravar vídeo. Eu amo jogar, eu amo... As duas coisas, tipo, hum, eu vou tentar gravar um vídeo com... Jogar, aí, pão. Fez um vídeo. O vídeo que demorou mais foi o vídeo, tipo, Skyblocker, que, tipo... Se você conhece Minecraft, aquele jogo que... Meu irmão, ele é tão inteligente, tão inteligente, que ele nem precisou pagar para instalar o jogo. Ele é um gênio mesmo. É um gênio. Meu irmão é um gênio de tudo. Meu irmão chato de tudo. Ui! Abraço para todo mundo que está assistindo aí. Espero que você acredite muito, Deus, que Deus é uma coisa importante. Diz aí, água mineral Brisa da Serra. Água mineral Brisa da Serra. Melhor água do Brasil. Do grupo do empresário Marcos Gomes. Diz. Tu bota o copo aí. O apresentador. O apresentador tu, hein, cara? É um cara, mano. Fala aí como a tua experiência com você. Quantas horas são, produção mesmo? Já está perto de encerrar. É só 10 minutos que está passando, né, cara? Gente, logo eu vou ver sua live para ver como ela ficou. Manda um abraço para a tua tia Mariseta, que ela é tua fã, cara. É. Tia professora, advogada. Ah, não sei, tipo, ela vai voltar para, tipo, almoçar aqui em casa? Sábado. Antes da eleição, ela vem aqui. Uh! Será que vai ser amanhã? É não, cara. É só dia 11. Dia sábado? Não, ela não tem a eleição, ela vem votar. Ah! Aí ela... No prefeito de Guaraçaba? Não, ela vota no Ipú. Qual é o prefeito de Guaraçaba? É o Lula ou é o Bolsonaro? Que Lula, cara. O prefeito de Guaraçaba é aquele dos buracos, homem, que não tampou os buracos, que foi fiar a matéria para a televisão. É, vai... O único buraco... O único buraco que ele tampou foi aquele buraco que completou 4 anos, aquele só... Depois de 4 anos tampou o buraco, hein, Guilherme? É, depois de... Ó, este menino tem 10 anos ou 12 anos. Diz aí a tua idade, que é. O Chico Balacó tá falando aqui. Eu tenho 7 anos. Fala, eu tenho 7 anos. Chico Balacó, abraço pra você, Chico Balacó. Chico Balacó foi vereador. Vai lá, do Ipú. Ah, tipo... O pai tem um amigo que já foi perfeito, né, pai? Tem, tem muitos. Vai lá, Balacó Farias, Danilo Ribeiro e outros... Eu tô começando a criar muito amigo, que antes eu não tinha nenhum amigo. Eu tô querendo começar a comer... Que é a Janine que tá dizendo aqui que eu gostei muito de você, é muito talentoso. Obrigado, Janine. Obrigado. Abraço pra todo mundo. A Janine, é porque eu erro o nome. É Janine. Obrigado, Janine. Pai, é todo mundo. Fala aí, cara. Pra Janine, agradece aí, homem. Agradeço. Abraço pra todo mundo que, tipo... Fala, Janine, o nome dela. Gente, eu meio que eu não tinha nenhum amigo. Eu mesmo não tinha nenhum amigo. Fala sobre... Aí eu comecei a criar um monte de amigo. O Chico Balacó tá dizendo que tu é um menino sabido, ó. Oi. Chico Balacó. Olha, uma coisa que eu ainda não aprendi é... Ih, rapaz... Eu tô aprendendo muito, né? Eu tô na metade. Com sete anos de idade. Eu tô na metade. Eu tô na metade de aprender a ler, ó. Só falta mais... Uns trinta livros. É. Não, não. Uns quarenta. Uns quarenta, né? Quarenta é um muito. O Chico Balacó tá com a gente. O Balacó foi vereador lá do Ipô. O Balacó é gente boa, cara. Ah, tipo, o Ipô é um lugar muito grande. Ele disse que tu é menino de Deus, olha. Menino de Deus. Opa. Olha aí. Tchan, 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 tchan. Eu abençoe a pessoa que você ama, né? A pessoa que você gosta. Tipo, abençoe todo mundo. Essa é a tua primeira live. Eu abençoe meus amigos. Eu abençoe todos meus amigos. Tu abençoe? Então, abençoe seus irmãos, seus amigos, seus pais, seus sobrinhos. E os seus... Inho, inho, inho. Seus tataravos. Conta aí sobre o teu sobrinho. Como é teu sobrinho? A experiência da tua vida com o teu sobrinho? O Manuel, ele não sabe falar. Com sete anos, igual eu, não sabe falar. Ele é especial, diz. Ele é especial. Ele fez a cirurgia no olho dele. Enxerga o doutor olho agora. Quando, né? Ele fez uma cirurgia do glaucoma. Lá, foi lá em Fortaleza. Fortaleza, lugar grande. Eu acho que o Manuel tem oito anos, Ezequiel. Ele tem sete. É sete? É da tua idade? Aí, como é que é? Tu já... Só que eu sou maior do que ele. Eu acho estranho porque eu sou maior do que ele. Ele é mais pequeno. Olha, a Helena Miranda tá rindo de Tia Kids. Valeu, Helena. Gente, se vocês... A Helena mandou um ursinho. Pra ti, a Helena mandou um ursinho aí com o coração dele. É um dinossauro. É um ursinho. Logo, logo você vai aprender. Ela... Ah, a Janiene tá dizendo que logo, logo você vai aprender a ler. Mesmo não sabendo ler, você já sabe de muito... Muito bem, obrigado. De muito. Imagine quando aprender, hein, Kiel? É, eu vou ler tudo que eu vou ver pra frente. Tu vai ler tudo, né, cara? Água Brisa da Serra. Água Mineral. Fala aí a propaganda, pessoal. Água Brisa da Serra. A melhor água mineral? Do Brasil. Do Brasil. Helena Miranda mandando um alô. Fala, Helena. Maurício Martins. Que coisa fofo. Maurício, fala pra ti, Kiel. Obrigado, Maurício. Eu já vi aí, tipo, um monte com... Carinha, coraçãozinho. Olha aí, rapaz. Coração pra você também. Beijão no coração, Diz. Ah, isso também tem outras coisas que importam. O que é que importa? Deus. Ah, tipo, Deus vence o diabo. Rapaz, eu acho que tu vai ser pastor ou crente. Tu só fala em Deus, cara. Fala aí por que as pessoas devem crer em Deus, então. Porque Deus é a única coisa que importa no mundo. Deus cria tudo, mano. Deus cria as pessoas. Deus criou os animais. Foi Deus quem fez assim. Deus criou as árvores. Deus criou as plantas. O ronco das estrelas. Deus criou tudo, né, mano? Quero ouvir essa música aqui, ó. Tipo, aquela música, tipo... Olha o aral, 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 aral. Esperto, garoto. Aral, 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 hein? Pisa na cabeça da serpente. Ih, rapaz, essa música é bonita. Que recebe junto a Jesus. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Muito bonita essa música, eu acho. É, eu ouvi muitas vezes. Bonita, né? Que eu acho que tá na hora de encerrar, não tá, não? Ah, o Edival Filho. Olha só, o Edival Filho é radialista. Igual teu pai, é locutor. Só que ele é melhor do que teu pai. É lá de Sobral, cara. Eu tava pensando que você era o chefe da rádio, mas não é, não. Não, que negócio de chefe. O teu pai tá aprendendo. É aprendiz. Fala aí um abraço pro Edival Filho. Quantos anos faz tu tá na rádio, né, hein? Quem? Faz uns 30 anos que o pai tá na rádio. Aí como é que tu sabe? Como é que tu sabe? Faz mais 30 anos. Eu comecei em 86, 87. Conta de lá pra cá. 86, 87. 87. O pai era magro. O pai era magro naquela época. Não é igual hoje. Ih, rapaz. Eu sempre fui cheinho, rapaz. O Edival Filho ajuda. O Edival Filho ajuda as pessoas no rádio, tu sabia? Ele consegue cadeira de rodas, ele consegue muleta, ele consegue cirurgia, ele consegue igual o teu pai faz isso. Gente, eu tenho uma coisa... Ele ajuda, fala aí, Edival, parabéns por você ajudar as pessoas que necessitam. Gente, uma coisa que vocês não sabem de mim é uma coisa muito estranha que tem no meu corpo. Vixe, o que é que é? Tem umas bolhas embaixo do meu braço. O que é isso veio? Não sei se é problema no seu. É alergia. Alergia. Alergia, não sei se é doença, não sei. É não, cara. Isso aí é uns carocinhos que nasceram debaixo do teu braço por causa da alergia a pelo. A pelozinho, a pelo do gato. Não, 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 não. É, você até... Eu acho que é isso, Nath, eu acho que é problema no sangue. É só tu se afastar... Eu acho que é problema no sangue. É não, é porque tu fica pegando no gato e tu tem alergia a pelo. Não, dá pra ser problema no sangue. Ó, a Janiene Melo disse que teu pai... Sabe quantos anos tem teu pai? Quanto? 33 anos. A Janiene tá dizendo. 33 anos de rádio. Eu não sei o nome de estar aqui não, só sei o meu nome. É, 33 anos. 33 anos. Ô, gente! Tá na hora de encerrar? É, faz a... Ah, bom, já tá na... Assim, ó, você não mandou um alô pro... 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 Pro Edval Filho de Sobral, não. Que é o rádio... Um alô pra você... Edval Filho. E um alô para... Fala o nome, Edval Filho. É, alô pra Edval Filho. O que que tu acha, Edval Filho, ajudar as pessoas no rádio? É bom? Então, está na hora de encerrar. Abraço para todo mundo que está assistindo. Peraí, peraí, peraí. Oriente é a tua escola, tu tem que falar. É, mas a mãe me tirou do Oriente. Eu não sei porquê, mas... Ô, muito caro. Agora eu vou estudar no João Barreto. Rapaz, tu tá fazendo propaganda de caricia do Oriente, cara. Que é isso, cara. Se até os professores souberam. Oi, gente! Falta quantos minutos para acabar? Falta... Vamos encerrar, né? Um minuto. Olha aí. Ah! Gente! Falta um minuto para acabar. Um minutinho! Vamos ajudar a Clarinha aqui, ó. Vamos ajudar a Clarinha. Pergunta aí como é que faz para ajudar a Clarinha. Janiene, entra no ar comigo. Ah, ajudaram muito a Clarinha. E aí, manda a Janiene entrar no ar contigo para explicar aí como é o problema da Clarinha. É, tipo... Manda ela entrar ao vivo. Ela manda um convite. Aí tem um convite aqui, aqui. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Clica onde? Você não sabe, não, que eu vou clicar. Tem um convite aqui, ó. Ao vivo aqui, ó. Vê quem é. A Janiene Mello, ó. Prova, eu nem tinha visto aqui, ó. Vê se tu consegue conversar com a Janiene. Vamos! Vê se tu consegue botar o copo aqui. Saber aí. Cadê? Adicionando, ó. A Janiene tá adicionando você lá. Ui! Ela vai já aparecer aí, Kiel. A gente vai perguntar qual é o problema. É, nós vamos procurar qual é o problema da Clarinha e saber como é que a gente pode ajudar, né? É, tá curado. É, Bebago Mineral, Brisa da Serra, Madeireira, São José, do compadre Fábio e comadre Vera em Guaraciaba do Norte. Tudo em Caiba, Uninha, Ripe e Madeira. Madeireira, São José, em Guaraciaba do Norte, saída de Guaraciaba para o Ipú. Vai buscar mais água. Ih, vai estar com cedo ainda. E comeu peixe, foi? Não. Eu vou buscar. Tu almoçou o quê? Comeu carne. Comeu carne? Foi carne. Ai, fomei. Carne, carne é com tanta saudade. A carne foi. Carne boa. A carne tava boa. Então, nós vamos ver se a Janiene entra aí no ar. Pra que a Janiene possa... A Janiene possa falar sobre o problema da Clarinha. É o primeiro live do Ezequiel. O povo tá assistindo, tá gostando aí. Ele já contou a história dele sobre o colégio. Ele já falou sobre a mãe dele. O que é que a tua mãe faz na vida? Ela trabalha que ela é o quê? Trabalha no sindicato. Qual é a profissão dela? Trabalha no sindicato. Ela é professora, né? Olha. Não sei se ela... Você não é mais professora. O Balacol tá dizendo que tu tem mais de 10 anos. Velho, cara. Não, tem uns 7 anos. O que é isso, Bala? Diga aí. Eu não tenho 10 nem 12 anos. Vamos convidar que a Janiene aqui... Janiene, se a Janiene conseguisse entrar no ar contigo... Porque aí tu ia saber qual é o problema da Clarinha, né? É. Diz aí. A Janiene é uma... A Clarinha é uma criança que tá doente. Tá? Ah, não. Calma, tá aqui o sobrinho dele chegou aqui. Fica aí, Noel. A Janiene... Não deu. Janiene manda o convite de novo. Lá vem aqui o convite. Ah, não tá dando... Vamos pedir a Deus que dê certo aqui, Tio. Que aqui... Tá logo, Jesus. Janiene. Espírito Santo. É. Espírito Santo amado que dessa coisa. Tu vai entrevistar a Janiene, né? Vai conversar com ela. Sim. Mandando um abraço pro seu... Lá em Rereotá, o melhor pra você comprar. Mas... Porque ela é que ela tá ruim. Tô tentando entrar também. Aí tu vai saber qual o problema da Clarinha. Porque é polêmico. Eu, a Clarinha, tu tem que saber a idade dela. Vai enxerar o melhor. Tá logo. Tu vai conversar com a Janiene. Pera aí. Tá mandando um convite aí, Janiene. Vê se você aceita aí. Quando demora, cadê que vai dar errado? Vai não. Vai dar tudo certo. Eu vou pedir a produção Zona ali, que tava no meio da rua ali sem fazer nada. Vai buscar um canec de água pra ti. Aí eu vejo se a gente consegue. Bom, Janiene, cadê o convite? Ainda foi lá. Tô tentando adicionar, viu, Kel? Fala aí. Porque a Clarinha, eu vou te contar. Eu não sei direito a história da Clarinha. Mas o que eu... Ah, não deu. Ela não deu. Recusou. Por que que recusou? Aqui tá dando que ela recusou. Ué, porque você recusou, nós queríamos te entrevistar. É, entrevistar. Será que ela não quer falar? Não, acho que ela quer que ela tá ajudando essa meninazinha na campanha. E a garotinha tá precisando de ajuda. A gente vê o que que pode ser feito, né, Kel? Que Deus ajude pra nós nada por acaso. É, que dá pra gente todo mundo... Tudo deu na telha hoje de fazer... Já tinha pedido, já tinha pedido pra fazer uma live? Já pedi meia hoje de vez pro pai. Aí eu abri hoje, foi? Foi. O pai não viajou hoje, né, Kel? O programa tá de novo. O pai não viajou hoje. Recusou de novo. Já assim que... Peraí. Água pra ele aqui, produção. Apresentadorzão aqui da Globo, né? Aí deixa eu ver aí. Aí tá adicionando aqui. Estamos adicionando. Ele bebe água direto, rapaz. Deixa eu ver as mensagens das pessoas aqui, Kel? As mensagens. É a primeira live dele. Malacó Garota é mais de 10 e 12 anos. Oi, boa tarde. Cristiane Luna. Janiene Melo, eu não consigo. Ela tá dizendo que não tá conseguindo aqui. O que será? Ô, Janiene, vai tentando aí. Será que sua internet tá ruim? Diz aí se sua internet tá ruim. Não é internet daqui. É boa, cara. Mas consegue. Tem horas que consegue aí. Será que você mora em Porto, Fortaleza? Porque esses lugares... Eu acho que ela mora... Eu acho que a Janiene mora em Mucambo. Se eu não me engano. Em Mucambo. Entendeu? Os lugares que eu acho que tem pouca internet é... Se a gente o pai falou e Ipú. Ipú? Não, Ipú tem. Deixa eu ver aqui. Não, não. Adicionando. Ainda estamos tentando aqui adicionar com a Janiene aqui. Tá? Pra falar sobre o problema da Clarinha. Não, tá dando certo, cara. Ia ser bacana, né? Tu conversa com ela. Se não der certo aqui, vamos tentar. Só mais uma vez isso aqui, ó. Chegou aqui um convite dela aqui. Só mais uma vez. Mais uma vez. A última vez. A última vez. A última vez. Deixa eu acertar aí. Depois a gente combina outra vez. Deixa eu acertar aí, eu vou ficar muito alegre. É, saber pro pessoal ajudar a Clarinha, né? Não é muito. Não custa nada a gente ajudar, né? Não é muito importante, né? E aí? Vamos encerrar? Ó, não deu certo. Vamos mandar uma vez aqui. Vamos tentar até aqui. Eu já vi aquele ditado que diz assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Eu nem vi. Água mole, pedra dura, sim, mora em Mucambo. A Janiene mora em Mucambo, cara. Mucambo. É uma cidade que fica ali perto do... Perto do Graça, do Pacojar, por ali. Isso é no pedacete. Então, acho que a internet mudou. É perto de um lá, ué? Aí tinha um cidadão lá que gostava muito do meu programa aqui. Ele era... Ele era... O bicicleta... O bicicleta... Ele é doido pro programa, né? Ele trabalhava no fórum, o cidadão lá, entregando aquele negócio. Ó, vai ser a última vez. A última e... Ele era oficial de justiça, eu tô esquecendo. Ô, gente, vocês sabem, a mãe... Tipo, a mãe é uma... Secretária. Ah, mãe é... A mãe boa dá uma dica. Ela faz o programa do CIRCA. Ela... A primeiríssima. CIRCA. CIRCA. Se você conhece o programa do CIRCA. 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 Vai, fala aí pra ajudar as pessoas. Vamos ajudar as pessoas. Tipo, tem programa. Tem o programa do pai, o meu programa, que lançou hoje. E o programa da mãe, que é o programa do CIRCA. E valeu. Fala. Valeu, gente. Consegui entrar no ar. A Janine Melo tá esperando aqui, ó. Tá dizendo, espera. Manda outro convite pra Janine. Eu não sei como é que eu mandei esse convite. Eita. Ai, não deu aqui. Não deu certo. Ixi, não tá dando. Não deu certo. Queria tanto conversar com você. Falta mais... Falta mais um tiquinhozinho pra o programa acabar. Tu quer acabar agora? Se eu quiser, eu posso acabar, né? Eu acho... 39 minutos e 10. Teu primeira live foi grande, cara. Faz umas propagandazinhas aí, que as propagandas são boas. Não sei qual, mas eu já sei o único lugar. Faz a propaganda aí que tu quiser aí, Fai, da Tony Melo, sorveteria, melhor sorvete do Brasil. Eu já fiz. Faz a propaganda aí. Tá cheio de fumaça, tá fumaçando aqui aí da... Que tal, né? É. Fala, valeu. Ai, tem a Janine Melo que tá mandando aqui outro convite, ó. Se dá certo, vai ser sorte. Ela tem que mudar de lugar lá, porque às vezes a internet fica fraca na casa dela, né? Adiciona. Vai pra todo lugar da sua casa, tá? Tá, vai pra cozinha, vai pra sala, vai pro seu quarto, vai, vai pra seus pais. Vai pra todo lugar da sua casa, vai. É. Tá aí, ó. Vou pra remover. O que que é isso aqui? Não deu certo. Não deu certo. Que coisa, cara. De novo, lá vai o convite de novo. Ultimate, Ultimate, velho. É, porque eu já tô cansado aqui, aqui, ó. Tá parecendo contado, né? É. Pronto. Lá vai. Pronto, né, Kio? Aral, Aral, Edival Filho, Janine Melo, Balacó, Cristiane, Aral, Aral. Porque aqui é o nome Aral, Aral, hein, Kio? Eu tenho curiosidade. Professor Francisco? Aral, 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 quer dizer o quê? Não sei o que se quer ficar Aral, Aral. Aral, Aral? Aral, Aral. Acho que é o professor Francisco. Aral, 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 A. Aral, Aral. Aral, Aral. Parece Aral, Aral. Aral, Aral, Aral. Aí, ele tá caindo essa coisa. Eu acho que ele tá começando a ficar boa a internet. Acho que tá começando a ficar boa a internet em sua casa, hein? Pronto. Aral, Aral. Aral, 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 Aral. rapaz, de novo, o que é isso? o que é que não aceita que é uma entrevista tão importante assim sua primeira entrevista, né? eu ia começar logo fazendo a primeira entrevista ajudando uma pessoa, cara entrevista, entrevista, entrevista vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai consegui, vai estamos tentando vai, você está perfeito o que está acontecendo com você nas últimas olá tudo bem? estou com você? fala aí com a Janine tudo bom? onde você está? você está na cozinha, na sala, no quarto? olha aqui, olha o que é que eu faço olha o que é que ela faz? meu Deus do céu, o que é que é isso? tudo troco solidário da Clarinha ela faz uma campanha para a Clarinha a Clarinha coisa linda a Clarinha, olha como é linda que eu, ela é linda, né? ela é doente, a Clarinha ela está doente vamos ver se a gente ajuda a Clarinha é a Clarinha olha desculpinhos a Clarinha é portadora da... a Clarinha está aqui ela vai contar ô Janine, conta aí a história da Clarinha para o Ezequiel Ezequiel, ó Clarinha, ela é portadora da AMI ela tem a AMI a AMI é antrofia muscular espinhal ela é uma doença genética rara e desenerativa ela ficou durante sete meses internada no hospital Alberto Sabe e ela saiu em março quando ela saiu em março ela foi diagnosticada com a AMI que é antrofia muscular espinhal e ela precisa de uma medicação que custa 12 milhões essa medicação ela vai dar uma paralisação na doença ela pode voltar, andar respirar essa doença ela vai atingir até os pulmões dela se ela não tomar essa medicação não caiu o quê? caiu caiu você viu que você estava prestando atenção? estava muita questão a Clarinha tem uma doença tem uma doença degenerativa do pum é aí vê se consegue restabelecer de novo peraí, não você não pode se apertar errado aí entendeu? a Clarinha tem uma doença está precisando ela está fazendo uma campanha para recabar pronto a cirurgia está aí eu estou conversando com ela sobre a Clarinha de novo se ela não se ela não tem uma medicação que custa 12 milhões o diagnóstico é de morte ela vai paralisando a doença vai matando ela aos poucos certo? por isso que nós estamos aí nessa campanha para ajudar ela a conseguir o remédio dela tá? ela é uma criancinha linda olha não conheço ela pessoalmente ela é minha ela é bem pertinho aqui ela é o que sua? o que que é sua? ela não é nada minha só eu que me sensibilizei abracei a causa para ajudar tá? viu? ela é de São José do Torto Sobral ai de Sobral a Clarinha a esse caso é conhecido São José do Torto eu já fui lá viu? São José do Torto e Sobral acho que eu sei onde é aí esse estroco solidário aqui é para enviar para o Brasil todo tá? quem compra ei Janine aí quem compra quem compra é o que? isso aí é é uns cofrinhos, é? é os cofrinhos que é para disponibilizar opa a gente está perto de acabar lá não vamos abrir mais aqui que é importante que é olha na tua primeira lá tu está tendo uma ação solidária cara isso aqui é doação quem quiser fazer a doaçãozinha está nos comércios tá? isso aqui fica disponibilizado esses cofres esses cofrezinhos estão no comércio entendeu? aonde é que fica em Guaraciaba do Norte? exatamente tá? em Guaraciaba vai ser enviado para o Brasil tudo ó a Rio de Janeiro tá? para pedido pronto vamos ajudar a Clarinha né? vamos ajudar hoje teve bazar aqui vindo o campo tá? sábado vai ter bazar novamente de novo vamos fazer o dia eu moro em Guaraciaba agora se abro do Norte é? é isso aí vai participar com a gente? você com a Mori Guaraciaba ou é São Benedito? Keltu tira 10 moedinhas daquelas a gente doa, né? presente para a Clarinha, né? ah eu dou as 10 moedinhas olha a Clarinha eu dou as 10 moedinhas eu vou dar 10 moedinhas olha olha a Clarinha essa é a caixa que eu ando na frente com ela olha o tamanho do meu troco soldado que Deus abençoe Deus abençoe muito troco soldado da Clarinha que eu ando, olha olha fica aqui a pontinha da Clarinha se caso alguém quiser fazer a doação, olha aqui, olha só printar isso o pai tem um dos aplicativos isso essa é a conta da Clarinha, tá? vai sair de novo aqui ou fala pra Janinha? oi, filho do santo amado essa cor essa é a minha cidade é ruim, né? tu tá falando o que? espírito santo amado, o que? aqui, Janaina mãe, é menino o que você achou da Clarinha? olha de novo filha dela filha dela essa é a minha princesa olha a sua princesa vai aqui, olha com a filha da Janinha fala oi oi, tudo bem? meia tá ajudando vamos ajudar a Clarinha deixa aí temos rifa, tá? olha rifa de um aparelho de jantar tá? tudo pra uma Clarinha hoje em Coreia tem um lelão virtual agora a partir de 6 horas tá? pelo Facebook Ana Clara você acompanha tem também rifa aqui rifa de um litificador uma sanduicheira e um ventilador valeu 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 e em Guaraciaba tem algum local de doação? foi? em Guaraciaba tem algum lugar de doação? em Guaraciaba? tem qualquer dia a gente chega aí pronto São Benedito Guaraciaba Eriutaba Vajota Ipú 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 Abelicato você mandou 10 reais tá sendo rifada viu? essa casa a brosa da Clarinha que você vai ganhar uma 10 se o teu vídeo do YouTube for coisando a gente tá com o dia do YouTube né? que fiei né? pronta a campanha da Clarinha E aí o vídeo terminou Terminou? Obrigada para todo mundo que assistiu Tchau Fica com Deus